Fala galera, beleza? Aqui é o Foca, trouxe pra vocês um vídeo sensacional, 30 curiosidades do mundo que vocês vão se amarrar. Assista até o final que eu garanto que vai ser muito legal. Mais de 100 pessoas foram congeladas por criogenia na esperança de um dia voltar à vida. É meio louco isso, né? Porque se já estão vivas, por que se congelar pra depois voltar à vida, né? É meio louco isso. No Japão, dentes tortes são considerados lindos. Esse conceito de batalhas de rap que vocês veem por aí, na verdade ele tem origem desde o século V, então não é novidade não, viu galera? Charles Osmond sofreu a maior crise de soluços do mundo, que durou 69 anos. É tipo uma vida inteira solução. Pra vocês terem noção do tamanho da Rússia, ela é maior que Plutão. Então, vocês sabiam que a maioria dos batons possuem escama de peixe? Nossas sobrancelhas se renovam a cada 64 dias, isso mesmo. As mesas de bilhares têm por sua origem a cor verde, porque no início se praticava em jardins gramados. Caramba, os caras jogavam no mato, bilhar? Que loucura, velho. Galera, agora uma novidade que talvez chateie um pouco vocês, tá? O que irrita os olhos na piscina não é o cloro, na verdade é a urina. Isso mesmo. Antes que Peter Puff was publicado pela primeira vez, o nome Wendy nem existia. No chapéu de um chefe de cozinha existem 100 dobras. Na verdade, isso retrata as 100 maneiras de se cozinhar um ovo. Que loucura, velho. A maioria das partículas de hipóxia que se encontram em nossas casas, na verdade são peles mortas. Dar à luz é a segunda maior dor que um ser humano é capaz de sentir. A primeira é ser queimado vivo. Os padrinhos de casamento originalmente foram criados na intenção de proteger a noiva de não ser sequestrada por outros pretendentes. Existem mais formas habitando em sua pele do que seres humanos em todo o planeta. Acredite se quiser, mas a maioria dos ataques cardíacos acontecem numa segunda-feira. Também tem que voltar a trabalhar. Os homens têm seis vezes mais chances de ser atingido por um relâmpago do que as mulheres. Isso está relacionado pelos homens ignorarem sinais de perigo com maior frequência. Em Nova Iorque, é proibido vender casas assombradas sem antes avisar o comprador. Caramba, também o cara fala, tem um espírito na casa aí, mas tá tranquilo. No Japão, existe sorvete sabor em guia. Cara, que nojo, quem tem uma ideia dessa, velho? A Terra, o planeta em que nós vivemos, é o único que não tem o nome de um deus. Nossa, nem pra dar um nome legalzinho, né? Pra vocês terem noção, no Monte Everest existem mais de 200 corpos que estão lá que não podem ser retirados devido à condição do ambiente. E outros escaladores usam eles como ponto de referência. Alguns pesquisadores acreditam que muitos e muitos anos atrás existiam duas luas e elas se colidiram e sobrou apenas essa que conhecemos hoje. Se um leão macho assume a liderança do grupo, ele mata todos os filhotes do líder anterior. As girafas limpam sua orelha usando a própria língua, que podem chegar até 50 centímetros. Que nojo, cara! As vacas têm melhores amigas. Acredite se quiser, elas definem uma melhor amiga pra sua vida e elas sofrem demais se acaso ela venha a falecer. Um crocodilo nilo prende sua respiração por até duas horas para ficar na espreita para pegar sua presa. O pato, como forma preventiva, ele pode dormir com um olho aberto e outro fechado para se sentir mais seguro. Os biscoitos da sorte, que os chineses tanto adoram, na verdade foi criado nos Estados Unidos no ano de 1918. No ano de 1386, um porco foi submetido a forco em público por ser acusado de assassinar uma criança. O morango possui mais vitamina C do que a laranja. Eu não sabia dessa. Bom, galera! Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Já vão deixando o like, se inscrevam no canal e comentem alguma sugestão aí embaixo. Tamo junto! Fui! Fui! Obrigado.